Bom pessoal, esse aqui é o toca-disco portátil da Philips dos anos 70, modelo GF133, que eu vou mostrar para vocês agora, que está à venda aí no Mercado Livre. Esse aparelho foi completamente revisado, ele foi totalmente desmontado e remontado, foi totalmente limpo, as peças foram lubrificadas, os plásticos foram higienizados e foram hidratados, as partes de tecido foram trocadas, todo o circuito elétrico foi revisado, ele acompanha agulha nova, então é um aparelho que está em plena condição de funcionamento, não é um aparelho que vai dar problema, não é um aparelho que, como outros anúncios do Mercado Livre, que o pessoal só põe à venda, tá certo? Então eu trabalho com isso já há alguns anos, na reforma e no restauro desses aparelhos, especificamente trabalho somente com aparelhos da Philips, então é garantido que ele não vai ter problema, já vendi outros aparelhos exatamente iguais a esse, então é tranquilo aqui, ok? Vou mostrar para vocês algumas particularidades desse aparelho, ele está em excelente estado de condição, ele tem algumas marcas de uso aqui na frente, tá? Mais comum desses aparelhos que tem aí 50 anos de uso, esse aqui em específico está em muito bom estado, tá? Aqui na parte de trás eu tenho as tampas de pilha, que é uma coisa rara de se ter as duas tampas de pilha, aqui a gente tem as duas tampas de pilha, tá? Numa delas vem o compartimento de pilhas, que não vai acompanhar, essas pilhas aqui estão só para eu usar, tá certo? Mas são seis pilhas do modelo D, que é o modelo grande, e que pode ser usado com pilha também, né? Do outro lado eu tenho o compartimento de fio, fio também, todo limpinho, não tem nenhuma emenda, nem nada do tipo, tá certo? Para utilizar o compartimento do fio, você pode colocar o fio aqui por essa ranhura, né? Desenrola ele, tira aqui pela ranhura, tá bom? Então, o aparelho é todo íntegro, as tampas estão todas ok, não tem nenhuma quebra, não tem nada faltando aqui, tá bom? O detalhe dele é que a alça de transporte dele é aqui na frente, tá certo? Essa alça daqui também está totalmente íntegra. Aqui na parte lateral do aparelho a gente tem o dial de volume e o botão para abrir a tampa. Então, vamos abrir a tampa aqui, certo? Aqui eu tenho o fio enrolado, tá bom? Com a pecinha que prende, você vê que o fio também está limpinho, não está enrolado, não está emendado, nada do tipo, sabe? Vou colocar a tampa aqui, para a gente observar o aparelho em si. Então, o aparelho está aqui, algumas particularidades desse aparelho em si, ele foi totalmente revisado, então esse sistema aqui está tudo revisado, tá certo? Você vê que ele está girando livremente, sem nenhuma restrição. Aqui dentro tem o seletor de voltagem, tá? Então, ele está no 110, mas vocês podem usar a outra voltagem, 110 ou 220. Ele é bivolt, mas tem que lembrar de aqui fazer a seleção da voltagem, tá? Alguns defeitinhos que ele vai ter aqui são questões estéticas apenas. Então, tem um arranhãozinho aqui, pequeno, se você está para perceber, certo? Está faltando essa plaquinha aqui da Philips, essa aqui eu vou providenciar para quando enviar, enviar com ela, tá? Eu tenho uma outra aqui, vou colocar ela aqui, certo? Acompanha a agulha nova, certo? A agulha da LeSom, nova, nunca foi usada, modelo 1001S. E isso vai garantir que aí o som esteja bom por um bom tempo. Um detalhe, essa agulha é super tranquila de encontrar ela no mercado livre, tá certo? Você encontra com bastante facilidade, tá? Essa aqui é a AG1001S, a ponta de safira. Então, vai para o uso. Vamos colocar um disco para a gente ver ele funcionando. Aqui eu tenho um seletor de velocidades, tá? Sempre que for usar o disco, tem cuidado para o fio não ficar encostado aqui, tá? Então, puxa o fio assim para baixo, para que ele não atrapalhe a rotação do aparelho, tá bom? Então, para fazer esse aparelho funcionar, eu vou levantar o braço, tá? Soltar ele aqui dessa torre. Soltei, ó, puxei para o lado o suficiente para ele começar a girar. Não é para forçar, senão vai quebrar o aparelho de plástico, então evitar forçar. Você vê, 50 anos sendo usado, não quebrou, né? Então, ele está em ótimo estado. Vou colocar ele aqui. Não vou aumentar o som todo, porque ele tem uma potência sonora boa, tá certo? Eu vou aumentar até o final. Você vê que a rotação dele está... Foi regulada, tá? Está toda certa. Um teste que a gente sempre faz para verificar se o aparelho está bom ou não. Então, eu vou mudar a rotação aqui para o 78 e voltar e vai ver que ele vai manter a rotação dos 33. 45, 78, voltei para 33. Ele mantém a rotação. Vou colocar o braço no final. Você vê que no final ele para o disco sozinho, certo? Então, ele vem aqui até o final. Eu cheguei aqui no final, ele parou. O aparelho desligou, certo? E aí eu posso voltar com o braço aqui e encaixar. Esse encaixe também está bem firme, tá certo? Ele não está frouxo nem nada do tipo. Bom, esse aqui é o aparelho, tá? Um último detalhe sobre ele é a questão da cápsula, né? Então, ele, como eu disse, acompanha cápsula e agulha... Agulha nova, tá certo? Ele tem uma cápsula específica da Philips, que também está em muito bom estado de uso. E acompanha a agulhinha nova. Não sei se dá para ver aqui na imagem. Agulha da Leçon nova, tá certo? Bom, vamos fechar o aparelho aqui. Para fechar o aparelho, eu só vou mesmo girar o fio, deixar um pedacinho solto aqui, ó. Eu encaixo ele aqui atrás. E dou um clique aqui na frente, tá certo? E ele está pronto para ser guardado. Bom, o aparelho é esse. Espero que gostem. O anúncio está aí no Mercado Livre. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.